Música Mas pode vir o último lance, bola na frente, finalização pro gol! Gol! Aica! Aica! Olha o Baré, vem no contra-ataque. Pela direita, Thiago. Deixa no meio do Aica, devolveu no Thiago. Levou na linha de fundo o cruzamento, olha o gol! Música O do Baré! Música Música Contra-ataque do Baré, vem descendo. Raiká! Deixou ele no meio com o Ítalo, Ítalo devolveu no Raiká, ele termina no peito, foi derrubado. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri